Os assaltos nas rotas do Distrito Industrial tem aumentado. Este ano já foram registrados mais de 40, a maioria dos casos no Jorge Teixeira e no Tancredo Neves. Distrito Industrial. Aqui a movimentação começa logo de madrugada. E é nessa hora, entre meia-noite e seis da manhã, que o perigo aumenta durante as rotas. Já teve casos, relatos de seis pancados, principalmente na Zona Leste, a área mais perigosa, aquela Avenida Timbiras, aquela área do Jorge Teixeira, Tranquedo, é uma área vermelha para a gente. Nosso transporte é 24 horas, então eles se aproveitam de uma hora da manhã até cinco, seis horas da manhã, onde tem uns turnos saindo. E a rota, ela tem aquele horário certo, todo dia. Então eles já sabem aonde a rota vai passar, o horário e de qual fábrica é aquela rota. Então, e os dias que os trabalhadores recebem o pagamento. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, de janeiro até agora, já foram registrados 47 assaltos nas rotas em Manaus. Por isso, o medo tomou conta de quem trabalha por aqui. É mais a segurança que não tem. A segurança é difícil, a gente encontrar uma viatura à noite. Principalmente para essa área lá, que é mais complicada, o Distrito 2, que não tem. É muita buraqueira, entendeu? Então a gente tem que reduzir a velocidade de qualquer jeito. Aí é nessa hora que eles entram. Nessa hora que eles entram, que eles ficam na frente, ou então já abordam a gente armado e para os ônibus. E quem já passou por essa situação agradece por ainda estar vivo. É o caso de Enoque. Ele já foi assaltado cinco vezes enquanto trabalhava. Duas vezes só este ano. Eu ia passando, porque eu fui pegar funcionários, pularam os dois com a arma, né? Aí correu lá frente no âmbito apontando. Aí eu tive que abrir a porta. Porque duas armas, né? Aí eles entraram na rota. Aí deram murro no meu rosto. Aí mandaram eu seguir para um lugar, uma rua sem saída. Aí me deixaram, né? 29% dos assaltos acontecem no Tancredo Neves e 21% no Jorge Teixeira. E os números têm crescido. Em abril tivemos dois assaltos registrados aqui no Cifretã, que é só os associados, né? E em maio ainda falta vir dois BO, que eu só ponho nas estatísticas BO. Já subiu para seis. Mas esse ano já está passando a média do ano passado. Nesta rua, no bairro Nova Vitória, onde as rotas costumam passar, é um local onde acontecem muitos assaltos. Isso porque aqui tem duas lombadas e os motoristas precisam reduzir a velocidade. E é nessa hora que os bandidos entram nos veículos para assaltar. Este motorista quase foi assaltado aqui. Só acho que eu vi o rapaz vim com o revólver na mão, aí eu saquei a mão do manete aqui e fechou a porta. Senão a gente tinha entrado aí. Um projeto para tentar diminuir o número de assaltos já foi lançado pela Secretaria de Segurança Pública. Mas, segundo o sindicato, até agora não saiu do papel porque precisa de um investimento de 3 milhões de reais. Teve reuniões na Secretaria de Segurança, foi apresentado o projeto do botão de pânico. O que a gente viu aí? Que precisa ter um investimento. Então, as indústrias não querem investir e o governo não quer investir. E os assaltos continuam acontecendo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o programa Anjo da Guarda já funciona desde janeiro com adesão de algumas empresas do transporte especial que fazem essa rota lá no distrito. As demais empresas que tenham interesse em participar podem procurar a SSP e aderir à iniciativa. De volta com o esporte, iniciando o ciclo olímpico, a seleção brasileira de vôlei feminino venceu a República Dominicana por 3 a 1. Em quadra gigante Martínez, de 2 metros e 1, da República Dominicana, deu trabalho no início do jogo. O Brasil tinha a experiência das campeãs olímpicas de 2012, Tandara e Natália. Mas elas não evitaram o resultado negativo no primeiro set. Apesar do susto no primeiro set, a seleção brasileira passou no primeiro teste do ano. Venceu e comeceu. A pequena Sucena que o diga. Ela a sente pela seleção? Significa orgulho e carinho. Mesmo recheada de novatas, a seleção brasileira venceu o segundo set, 25 a 20. O Brasil fechou também o terceiro, 25 a 19. E no quarto set, mais uma vez foi implacável. Fechou 25 a 21. No final, Brasil 3 sets a 1 na República Dominicana. Apesar da euforia da torcida, as meninas estão com os pés no chão. A gente sabe que falta muito ainda, a gente tem que melhorar. Mas é normal, porque a gente também não fez muitos treinos, todo mundo junto. Algumas meninas chegaram semana passada, eu cheguei a retrasada. Então, aos poucos, a gente vai formando o time aí, formando um grupo bom. O jogo marcou a estreia de muitas jogadoras com a camisa da seleção brasileira. Eu fiquei um pouco nervosa no vestiário, minha barriga começou a borbulhar. Mas eu falei, Dru, você é novinha, pensei comigo, você é novinha, você está aqui para compor o grupo. O que vier para você é lucro, mas vai com fé e com garra que você vai conseguir fazer um jogo bom. A vitória foi um passo importante para um time ainda em formação. Algumas delas nunca tinham jogado juntas, então é mais complicado a gente ajeitar. Nós não tivemos tanto tempo de preparação, haja vista o que aconteceu no primeiro set. A gente viu algumas falhas acontecendo de falta de entrosamento. A partir do segundo, a gente se acomodou um pouquinho melhor, um jogo mais simples, para a gente ainda ir identificando quais eram as melhores posições. O Brasil agora enfrenta mais uma vez a República Dominicana, amanhã em Belém. E como tem sido nas vezes que vem a Manaus, a seleção brasileira saiu daqui não só com a vitória, mas também com o carinho da torcida amazonense. A gente só tem que agradecer a Manaus, todas as vezes que a gente vem aqui o carinho é sempre muito bom, é muito caloroso. E agora a gente parte para Belém. Espero que lá também seja tão caloroso como Manaus. Além dessa imagem bonita do jogo, a gente termina essa edição com mais uma imagem bonita. Uma jovem de 20 anos deu à luz dentro de um carro. Monique Cândido sentiu as contrações, pediu ajuda lá no quartel do Corpo de Bombeiros, em Petrópolis, na Zona Sul. E no caminho para a maternidade, a soldado Evelyn, que você vê aí na foto, estudante de medicina, acabou tendo que fazer o parto. O bebê Brando Micael nasceu de 39 semanas, com pouco mais de 3,5 kg. Mãe e filho passam bem. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho